Sexta básica inimiga a caminho Aviso DXCR inimigo detectado Tiraram nossa bandeira Nossa bandeira foi devolvida Aviso Sexta básica inimiga a caminho Temos a bandeira inimiga Nossa bandeira foi tomada Certo Porta bandeira atingido Bandeira inimiga devolvida Tiraram nossa bandeira Temos a bandeira inimiga Nossa bandeira voltou à base DXCR inimigo em sua área Capturamos a bandeira inimiga Sexta básica inimiga a caminho Nossa bandeira foi tomada Aviso Aviso Vante de resposta Inimigo no ar Porta bandeira inimigo atingido Inimigos tomaram Tiraram nossa bandeira Tiraram nossa bandeira Nossa bandeira foi devolvida Recarregando Capturamos a bandeira inimiga Nossa bandeira Nossa bandeira foi tomada Tiraram nossa bandeira Nossa bandeira Nossa bandeira voltou à base Temos a bandeira inimiga Mais uma baixa Capturamos a bandeira inimiga Arma fora Espere Arma fora Espere Tranca o atirador Para baixo Atirador eliminado Avance Vante aguardando ordens Temos a bandeira inimiga Trocando Recarregando Temos a bandeira Capturamos a bandeira inimiga Capturamos a bandeira inimiga Temos a bandeira Temos a bandeira Inimiga Tiramos a bandeira Temos a bandeira Temos a bandeira Inimiga Recarregando Recarregando Míssil Hellstorm aliado A caminho Capturamos a bandeira Capturamos a bandeira Capturamos a bandeira inimiga Capturamos a bandeira 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 Bom trabalho, preparem-se para a próxima. Trocando de ponto de partida.